Oi pessoal, aqui é um lugar bacana, tem um frizz aqui, aqui é o Rio galera, aqui o Caetete, o lugar para o pessoal descer aí, olha aí, vamos estar fazendo uma pescaria aqui hoje, vocês vão acompanhando aí, tem mais um menino aí, depois eu vou apresentar para vocês aí, arrumar nossa tráquea agora para nós jogar na água. Mais um pescador chegando ali, aqui é o carinha que trouxe nós aqui ó, Vandir, e aí Vandir, peixe sai ou não sai Vandir? Água tem, peixe sai ou não sai? Sai, sai sim mãe, certeza, peixe nós estamos, só no sol se não tiver pescador, mas tendo pescador, peixe tem. Isso aí galera, esse é o Vandir, que trouxe nós aqui para nós fazer pescaria, estamos aqui já preparando os molinetes, olha aí, vamos jogar na água, Vormoca está agoniado aí, é o Vormoca, está ficando trairão hoje, esse aqui é o Vandir, o rapaz que trouxe nós aí para nós fazer pescaria, está acompanhando aí? Está na mão meu amigo. E aí galera, tudo pronto? Vamos iniciar mais uma pescaria aí. A galera já está aí, jogando as ias aqui né? Olha. E aí 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 vai entrando aí ó só pegar malandro aí galera é só nesse arame aqui pô tem que ser só por mas galera mais outro rancho já tá fazendo aí mas a galera vai achar campanha e aí ó ó ó eu tô mas tá vocês é parte Top hein? E aí galera, vamos começar a missão aqui. Então vamos, eu e Carlos, como está andando por dentro da água para caçar os peixes. A matéria já montada? Bora lá. Fica ligado só na raina por aqui. Fica ligada. Fica ligada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí galera, só o pescador profissional. Os homens estão tragados. Os homens estão coando aqui, esse rio aqui hoje. Bora ver o que sai. Muito liso. Vai cuidar ele aqui, que o trem está liso. O rio é muito bonito, mas o rio é seco. Essa pescaria vai ficar só no passeio mesmo, porque o peixe vai ficar para outro dia. O rapazinho atacou de banhada. Escorregadinha aqui, vai para a água. O tamanho do tronco do babassu que caiu aqui dentro. E aí Vandir, como é que está pescaria Vandir? Não está muito boa, não pegou peixe ainda, mas está bacana. Vai dar certo aqui. Vai não, vai dar certo, aqui pode estar sem chão. Caiu uma cantana ali, escondida no meio das folhas. Essa época, o verãozão é complicado. É bom, a água limpinha. Se você achar o local bom para pescar. Aqui está, né? De quilômetros. Mas está bom. Só para quebrar a rotina aí, sair, passar fogo com os amigos. Agora nós estamos no Guaraná. E tem resenha, né? É, que é certo. Cuidado com as pedras. Está tudo. A cama está... Boca, né? E aí galera, vamos sair agora do rio. Nós já andou bastante aqui. Não deu nada. E a gente vai subir aqui agora. Pode ter as mini chakras aqui. Vou mostrar as mini chakras para vocês aí. E vamos para outro destino. Mas nesse rio ainda. Só porque mais embaixo aí. E outro setor aqui, né? Deixar o racho peixe lá. Que lá deve ser mais... Deve estar mais fundo. Achei que aquela outra mini chakras que a gente passou. Olha ele aí. Dá para fazer construção. Olha a altura da... A antena é de internet, galera. Olha a altura. O suporte do ventilador. Está mirando alguma torre aí. Que legal. Ar-condicionado. Tem um choquinho aqui. Tem um choquinho aqui. Tem um choquinho aqui. Tem um choquinho aqui em câmera, né? Hã? Tem um choquinho aqui em câmera ou lá no porto? Fica isolado, né? Só nesse aqui, ó. Cadê? No porto. Tem um choquinho. Hum, tem câmera lá no porto. E ela gira. A resenha é o seguinte. Agora nós vamos pescar, né? E quem decide? É você mesmo. Irmão na pesca. É você que eu sou. É você mesmo que decide. Então bora. Próximo local, né? De pesca. Bora. Que está meio rasa. Então bora lá. Agora nós encerramos o vídeo por aqui. Quem gostou do vídeo aí, inscreve no canal. Deixe seu like. As motos estão aí, ó. E a gente vai seguir para outro destino aí. Vocês acompanham aí no próximo vídeo. Fica com Deus.